Música Olá amigos do Ronda, uma ótima manhã para você. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu quero abrir o programa de hoje mandando um grande abraço para a família do nosso amigo Oséias Farias. Teve uma perda enorme nesta manhã de terça-feira. A pequena Latóia voltou a morar com o papai do céu. Oséias, força meu amigo e que você possa superar esse momento, que você possa realmente ter momentos de lembranças boas com a sua pequena. No Rádio na TV, o Ronda chega até você. Olá meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme estar contigo aqui na TV Sim. Canal 16, TV aberta para toda linhares e região. Muito obrigado, seja bem-vindo a mais essa audiência do Ronda na TV. A partir de agora as notícias da região e claro, você vai ficar sabendo o que acontece também no Espírito Santo. Vamos falar hoje do Dia Internacional da Mulher. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, parabéns para você. Deixa eu mandar um abraço especial para todas as mulheres, para você, minha amiga, para você que está aí trabalhando, essa incansável lutadora, essas mulheres brasileiras. Um beijo, uma bem no seu coração mesmo, tá? Especial para minha esposa, a Rafaela Drago, claro, não posso esquecer dela. E as nossas companheiras aqui da TV Sim. Dona Luísa, Celinha, Cideli, um grande abraço. A Sorbertinha também, todo o pessoal aqui da TV Sim, as moças, as meninas da recepção lá, né? Também um grande abraço para vocês, queridas. Bom, vamos começar falando de homenagem. A Polícia Militar do Espírito Santo, aqui no 12º Batalhão, fez hoje uma homenagem lindíssima. Estive lá pela manhã, conferi de perto, as policiais e também o pessoal do Bombeiros, né? A Guarda Municipal aqui de Linhares. Vamos conferir essa matéria da homenagem aí do 12º Batalhão, muito bem feita, aliás, aqui em Linhares. Confira aí. Aconteceu na manhã desta terça-feira uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, organizado pelo 12º Batalhão de Polícia Militar em Linhares. Estavam presentes, além das policiais da unidade, agentes da Guarda Municipal e do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Hoje, em Linhares, o batalhão conta com o efetivo de pelo menos 20 policiais da Força Feminina. E segundo o comandante-tenente-coronel Alex Volney de Almeida, é um prazer trabalhar ao lado de mulheres competentes e dedicadas. São extremamente profissionais, zelosas com o trabalho e vieram, na verdade, humanizar um pouco as ações da Polícia Militar. Então, era necessário e a gente sente muito orgulho de ter as mulheres no nosso quadro da Polícia Militar. É uma valorização que as mulheres estão em todas as áreas, inclusive na Guarda Municipal. E nós estamos no patrimônio, no vídeo monitoramento, na central, no patrulhamento. Enfim, é um reconhecimento desse trabalho, né? Para nós é gratificante receber essa homenagem, uma vez que, além de ser policial, de estar trabalhando em prol, de atender a sociedade capixaba e linharense, nós também somos mulheres, somos mães de família, né? Temos esposo e é gratificante receber esse tipo de homenagem do nosso batalhão. Há 33 anos, as mulheres vêm ocupando espaço de destaque nos batalhões do Espírito Santo. E desde 1984, elas chegaram para ficar e para mostrar a força do sexo frágil. A mulher, portanto, passou a integrar as ações do dia a dia da corporação, se tornando figura indispensável na rotina de trabalho da Polícia Militar. Na primeira turma, eram 67 policiais. Estas conquistaram patentes de tenente e até mesmo de tenente-coronel. São atuantes tanto no setor administrativo quanto no operacional. Parabéns, essas guerreiras que são incansáveis, né? Lutadoras, batalhadoras e que fazem a ordem pública acontecer de fato. Tanto na área administrativa quanto no operacional. Tem mulheres no GAO, tem comandantes, tem mulheres que já são subtenentes, tenentes. Um grande abraço mesmo da equipe do Ronda aqui para vocês, que fazem a diferença nas ruas e na sociedade no geral. fazendo aí a segurança de Linhares e todo o Brasil afora ficar muito mais florido, muito mais bonita. Parabéns aí, mais uma vez, a essas mulheres guerreiras, tá? Tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil. Um abraço aí para as delegadas, as agentes policiais. Um grande abraço mesmo de toda a equipe aqui do Ronda. Bom, gente, mudando de assunto agora. Seu filho tem se alimentado bem na escola? Como é que está a refeição dele lá na escola? Como é que está? Você tem acompanhado isso? Os pais, às vezes, não sabem o que acontece nas escolas. Como é que é a alimentação? Aliás, tem que se parabenizar aí a administração pública pelo belo trabalho nas merendas, comida de qualidade, cheirosinha, gostosa. Dá até vontade de comer, às vezes, lá, viu, meu amigo? Quando a gente passa aí perto das escolas e vê e sente o cheiro, na verdade, dessa comida deliciosa. Mas agora um projeto de lei, em todo o Espírito Santo, decreta que a alimentação nas cantinas deve ser mais saudável. Os lanches, aqueles lanchinhos vendidos nas cantinas devem ser mais saudáveis. Deve ter uma alimentação, assim, muito mais natural. E é lei agora, viu? Tanto nas escolas públicas, quanto nas escolas privadas. Acompanhe a matéria. No refeitório dessa creche, o que não faltam são figurinhas. Tem princesa, cabelos estilosos e criança com a vocação para repórter. Meu nome é Nicole. E quantos anos você tem? Eu tenho 27, você. É, 5. Em comum entre eles, além, é claro, da fofura, a boa alimentação. Aqui na escola, nada de bala, goma de mascar, pirulito ou biscoito recheado. A Nicole e a Yasmin, essas duas gracinhas, sabem bem o que tem que comer. Arroz com feijão, carne com arroz e arroz doce. Mas elas não escondem que fora da sala de aula, gostam de umas guloseimas. Eu adoro biscoitos. Você gosta de suco? Gosto de... eu gosto de suco de... Eu gosto de suco de... A cerola? Isso! Goiaba? Isso! Manga? Sim! Agora você gosta de... fala a verdade pra mim, você gosta de bala? Gosto! Pirulito? Verdade! Sorvete? Sim! A nutricionista da creche explica que o excesso de comidas industrializadas e doces pode ter graves consequências no futuro. Se houver substituição das refeições tradicionais por lanchinhos rápidos, cheios de sal, açúcar e gordura, aí o prejuízo para o crescimento e desenvolvimento é imenso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a previsão para 2025 é que hajam 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso em todo o mundo e outros 700 milhões de obesos. Os números não são mesmo nada bons. Na região sudeste, 38,8% das crianças entre 5 e 9 anos estão com excesso de peso. Na faixa entre 10 e 19 anos, a incidência de sobrepeso é menor, de 22,8%. No entanto, entre os adultos, esse número chega a 50%. Se a alimentação das crianças é baseada em produtos industrializados, com certeza o crescimento, o desenvolvimento e a saúde no futuro fica comprometido. Nessa escola particular, alguns salgados e biscoitos estão à disposição, mas só para os alunos mais velhos. Para os pequenos, o lanche é padronizado e para lá de saudável. Nós temos a opção do lanche saudável, que é um lanche que a família pode contratar diretamente com a escola e todos os dias é servido um lanche diferente, balanceado, formulado pela nossa nutricionista. Para aqueles que preferem, podem trazer de casa, desde que dentro das normas, alguns produtos nós pedimos aos pais que não mandem. A cuidando da saúde desde pequeno, como a Yasmin e a Nicole, que se cresce saudável, feliz e cheio de carinho para dar. Uma bela matéria essa aí, um abraço ao Sérgio Angel, repórter que tocou num assunto sério, assunto seríssimo. Você tem que tomar cuidado com o seu filho e com a sua filha, tem que cuidar mais da alimentação dele, sucos naturais, menos açúcar, menos sal. E aí, certíssima essa lei, concordo plenamente, temos que cuidar mais da saúde dessas crianças. Além da educação, claro, que ali é prioridade a educação para as crianças, mas a saúde também faz parte de um futuro melhor. As crianças crescem menos obesas, com menos peso, sobrepeso, seríssimo, né? Hoje seríssimo, todo mundo aí correndo atrás de academia, de educação, reeducação alimentar, para poder manter a forma. Então, começando lá do pequenininho até ficar grandão, fica muito mais fácil já ajudar essa criançada a ter uma vida mais saudável. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Ronda. É rapidinho, é já, já! Estamos de volta com Ronda TV. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Um grande abraço a você de Soretama, a você de Rio Bananá. Obrigado ao pessoal de Linhares também, que está sempre acompanhando o Ronda. E mais uma vez, eu quero convidar você, preste atenção. Você que passa na BR-101, você que faz o uso de cigarro, você que, porventura, faz uma queimada no seu terreno lá, para poder eliminar alguma palha, alguma coisa, para tomar muito cuidado. Estamos vivendo uma situação muito difícil, recentemente, há alguns dias, há uns sete dias aproximadamente, ali em Soretama. As duas reservas de Soretama estão sendo tomadas pelas chamas. Então, vamos tomar cuidado, gente, ao passar pela BR, ao jogar o seu cigarro aceso, ao acender aí um fósforo próximo à mata, porque ali existem também muitos animais. Existem ali animais nativos, animais silvestres, que dependem exclusivamente daquele ambiente para sobreviver. Então, todo cuidado é pouco. Imagina só se em volta da nossa residência começasse a pegar fogo. Você não queria ficar ali, né? Não queria ficar ali. Vou passar a matéria, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Pode rodar. As reservas biológicas de Soretama e Natural Vale continuam em chamas. Boa parte da vegetação já foi queimada num incêndio que começou na última segunda-feira e ainda está fora de controle, apesar dos esforços das equipes formadas por brigadistas, bombeiros e voluntários. A região de Tufa, no Rio Barra Seca, também está queimando há vários dias, o que tem provocado o avanço de uma grande cortina de fumaça pelas cidades aqui da região, tanto Linhares quanto Soretama e Rio Bananal. Além da pouca água disponível, o difícil acesso a alguns pontos de queimada é outro problema enfrentado pelas equipes, que também estão em número abaixo do necessário para o combate ao incêndio. Ainda não foi divulgado o tamanho da área queimada. Juntas, as duas reservas somam quase 50 mil hectares de mata atlântica preservada. Então, é uma situação muito ruim. Você pode rodar as imagens, por favor, falando desse assunto, que é um assunto sério, tá? Um assunto muito sério. As pessoas devem prestar atenção no que está acontecendo. Inclusive, essa fumaça que você está vendo na imagem aí, ela se espalha por toda a região de Linhares, aqui de Soretama também, fazendo mal aí à população, principalmente às crianças. Por quê? Isso, a criança vai inalar, é uma fumaça densa e quente, porque ela vem quente pelo ar, e ela é densa demais, causando problemas respiratórios, bronquite, asma, problemas que realmente a criança pode levar para a vida toda. Então, assim, é muito cuidado ao você fazer aquela queimada programada, ou a queimada, só vou queimar essas folhas aqui, daqui a pouco o vento leva esse fogo para dentro da mata, pega numa árvore, pega num mato seco ali e acabou, vai se espalhando. Já são mais de 5 alqueles, ou 15 alqueles, se não me engano, aí, né, já queimados nas duas reservas, lá em Soretama. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, é muito perigoso isso aí. E informações não contam que essa queimada começou em Jaguaré, numa propriedade particular. Então, vamos analisar, primeiro, a consequência disso. Olha, se eu colocar folha aqui, pode ou não? Se espalhar, pode. Então, faça aí uma área de abrangência com a área limpa para você poder fazer essa queimada com segurança. E, claro, mais uma vez, alerta aos motoristas que passam pela BR-101, ali na região dessas duas reservas, tanto a da Vale quanto a de Soretama, para que você possa tomar cuidado ao jogar aquela pitucazinha de cigarro, né, para quem fuma, ou parar para fazer alguma coisa, queimar algum papel, e acabar criando essa situação trágica, trágica, para todo mundo. Tanto para a população de Soretama, de Linhares, Rio Bananal, das praias aqui em volta de Linhares, quanto para os animais que ali vivem, principalmente para eles. Imagina ali cobras, onças, passarinhos, que vão ficar sem o seu habitat natural. É muito ruim, gente. É muito ruim. Então, assim, as autoridades já estão lá, os bombeiros já estão lá fazendo a tentativa para apagar. A primeira iniciativa aí do bombeiro foi também esclarecendo que talvez as chamas se conteriam por volta de domingo, mas isso não aconteceu por conta do vento. O vento virou, acabou levando esse foco de incêndio para outro lugar, para outra região, que acabou chegando aí a outra densidade de mata. e agora eles estão lá. Cerca de 50 homens, entre brigadistas, bombeiros e também voluntários da região de Soretama e aqui de Linhares. Pode voltar para mim aqui. Ó, você pode também participar com a gente sempre aqui do Ronda, mandando suas matérias, mandando aí os seus conteúdos que você tem no seu celular, né? Aconteceu alguma coisa aqui na minha rua. Você pode também indicar para a gente, tá gente? Fique à vontade para participar com a gente. Então, a matéria agora de Bento Ferreira, lá em Vitória, a segurança também não anda muito lá essas coisas da Grande Vitória, viu? Aliás, já há um bom tempo na Grande Vitória. Em Bento Ferreira, as pessoas colocaram grades, colocaram cerca elétrica, sistema de segurança, mas uma rua lá naquela região de Bento Ferreira, na região que é um bairro até bom de Vitória, é um bairro até nobre da Grande Vitória, eles estão sendo atacados por usuários de crack. Vamos ver a matéria. Era dez e meia da manhã quando esse carro, o Peugeot, foi arrombado em uma rua movimentada de Bento Ferreira, em Vitória. Repare que um veículo branco para atrás dele. Um jovem sai, se aproxima e analisa o carro. Volta para onde estava o comparsa. Eles conversam por cerca de dois minutos. Depois sai do carro e volta para arrombar. Quebram o vidro e levam alguns acessórios do veículo. Os bandidos passaram 15 minutos no local agindo naturalmente. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de vídeo monitoramento da Record News. O caso aconteceu na semana passada. O dono do carro, que trabalha na região, ficou revoltado. Eu sou um cara honesto, sempre trabalhei, nunca fiz mal a ninguém, ganho meu dinheiro com muito suor para chegar um safado, um bandido safado e vir tentar roubar o que é meu. Por todo canto do bairro tem sempre alguém com uma história para contar. Há um mês, esse escritório de construção civil foi arrombado. Bandidos entraram de madrugada e levaram quase todos os equipamentos. Quando foram dar conta dos estragos, viram que tinham sido levados alguns notebooks, impressora, alguns armários foram arrombados, acho que na busca por dinheiro. E a grava de portão também foi arrombada. Fizeram a festa? Fizeram a festa. E nem é preciso andar muito pelas ruas do bairro para encontrarmos quem já foi vítima de roubos e assaltos aqui em Bento Ferreira. Com a violência chegando cada vez mais perto de casa, os moradores estão com medo. Há uma semana, seu Alberto deu de cara com um ladrão no quintal de casa. Quando eu gritei com ele, ele ainda abusou, riu da minha cara. Quis dizer, já estou voltando para pegar de novo. E fora os vizinhos que foram assaltados aqui do lado, meus vizinhos. Na casa ao lado, o ladrão arrombou o portão eletrônico. Este salão de beleza foi arrombado duas vezes na mesma semana. Bandidos entraram no estabelecimento e levaram quase todos os objetos. Um prejuízo de 8 mil reais. A proprietária trabalha com medo. Isso aqui, depois de 18 horas, a gente tem medo de ficar. A gente trabalhava até as 10, 11 horas. Hoje a gente já não fica mais. Deu 18 horas. Antes disso, até se não tiver ninguém, eu vou me embora. Para se proteger dos bandidos, muitos investiram em segurança. Grades, cadeados, cerca elétrica, alarmes. Seria para dar mais tranquilidade ao morador. E mesmo assim, o bandido continua audacioso. Beto Ferreira está um caos. Está perigoso mesmo, para tudo quanto é lado. Já chamaram a polícia? Já chamamos. Você vê o tempo que está aqui, não passa uma polícia. E dizem que passa a polícia toda noite, todo dia. Lamentável, né? Lamentável ver essas cenas aí e falar disso constantemente. Mas isso aí, gente, não é artigo de luxo só da Grande Vitória, não. No interior também, aqui em Linhares e toda a região norte do Espírito Santo, nós também vivemos sobre o olhar desses bandidos. A maldita droga, né? Maldita droga. Essa maldita droga tem consumido nossos jovens, as nossas crianças principalmente, que estão usando as crianças para poder traficar. E não é diferente aqui na região norte, não. As pessoas têm feito aí vítimas de assaltos, celulares, entrando em casa para pegar notebooks, tablets, enfim, para poder trocar por essa maldição que está consumindo o nosso planeta. A gente precisa fazer alguma coisa urgente. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais aqui no Ronda. É rapidinho. De volta com o Ronda na TV. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Quero convidar você para fazer um mutirão na sua casa da Dengue, tá bom? Vamos cuidar do seu quintal aí. E chama o seu vizinho também. Chama ele no eixo aí. É isso mesmo, olha, meu amigo. Estou vendo aí que você está deixando o vazinho desvirado aí, aquela planta cheia de água. A vasilhinha do cachorro. Atenção você que tem cachorro aí, ó. Vamos trocar água constantemente, porque, meu amigo, eu já tive, uma galera aqui na TV já teve também a Dengue. Não é fácil, não é brincadeira. Agora, ainda mais agravada com essa situação aí da chikungunya e também da zika. O zika vírus é perigosíssimo. E, ó, descobriu recentemente agora uma informação recente que o zika vírus não só no início da gravidez, mas em toda a gestação. Perigosíssimo. Atenção, mamães. Vamos usar aquele protetor. Vamos usar aí um repelente. Vamos usar aquele cortinado esperto em casa, tá? Porque é muito perigoso. Agora, pasmem você, amigos, para a situação. Eu sou um cara mais velho, já sou um pouquinho mais antigo aí da história. Eu lembro do filme Barrados no Baile. Você lembra disso aí? Pois é. Os caras foram barrados num shopping. Foram ver um filme no cinema e acabaram sendo barrados pelos seguranças. A família está acusando o shopping de racismo. Roda aí. Todo final de semana, os primos Leão e Miqueias têm encontro marcado neste shopping em Cariacica. Mas no último domingo foi diferente. Os adolescentes pretendiam ir ao cinema, mas foram barrados pelos seguranças. Foram impedidos de entrar no estabelecimento. Eles iam assistir um filme junto com o meu outro sobrinho que estava vindo de longe. E eu adiantei eles, deixei eles no shopping, lá na entrada do shopping, na portaria de trás. E vim embora me arrumar, que voltaria também para lá mais tarde. Foi quando meu filho me ligou, alegando que os seguranças barraram os dois de entrar. Não deixaram eles nem entrar na escadaria do shopping. Falando que tinham a liminar, proibindo todo de menor entrar se não fosse acompanhado pelos pais. Fotos tiradas no dia mostram que havia grades na porta do shopping. De acordo com o responsável pelos adolescentes, os seguranças selecionavam quem poderia entrar. Luiz Mário acredita que Leão e Miqueias tenham sido vítimas de preconceito, por causa da cor da pele. Barraram pessoas claras, brancas, sim. Mas aqueles que mais de cor, que estavam nas qualidades, eles barravam de cara. Eu me senti constrangido, na frente de todo mundo. Me senti humilhado, me senti com vergonha. Tinha gente até conhecido meu, que passou por mim, entrou no shopping. Eu fiquei lá barrado, na frente do shopping. De acordo com a administração do shopping, centenas de jovens haviam marcado um encontro no estabelecimento no mesmo dia. É o chamado rolezinho. Mais de 600 pessoas confirmaram presença pelas redes sociais. E para evitar tumulto, os seguranças foram orientados a realizar abordagens na porta do shopping. A gente não impede ninguém de entrar no shopping. Pelo contrário, a gente até estimula. São os nossos clientes. A gente tem enorme carinho e quer que eles frequentem o shopping, façam suas compras. O problema é que a gente tem que garantir a integridade física dos nossos usuários e principalmente dos menores. E era isso que a gente estava querendo fazer. Esse dia específico, nós vamos ter, queria avisar para o seu pai ou para o seu representante, que nós vamos ter um evento que pode ter uma aglomeração e a gente perder o controle desse evento. Você mesmo assim quer entrar. A gente estava até estimulando, mas a gente também não poderia deixar de dar o dever e o direito da informação para eles. De acordo com o advogado, esses eventos se tornaram frequentes e já provocaram confusão no shopping. Neste ofício enviado à Delegacia da Infância e da Juventude do Estado, o shopping pede o apoio da polícia durante os rolezinhos. Em fevereiro do ano passado, o shopping conseguiu uma liminar da justiça que determina a aplicação de multa de 5 mil reais para quem provocar confusão dentro do estabelecimento e permite que os seguranças façam até mesmo a revista dos pertences dos clientes. A liminar só nos dá direito de fazer um mapeamento maior desses eventos, aplicar multas se a gente reconhecer essas pessoas em redes sociais e também oficiando o Vara da Infância e Juventude e nos dá um poder um pouco maior de controle. Até poderíamos, com base nessa liminar, fazer revistas de bolsas, sacolas, coisas que a gente nunca nem aplicou, porque não é a intenção do shopping ter uma postura arrogante ou ignorante com os nossos usuários. Nas redes sociais, o desabafo de Luiz Mário ganhou o apoio da população. A postagem teve mais de 2 mil curtidas e quase 600 compartilhamentos. Luiz Mário esclarece que o filho e o sobrinho nunca se envolveram em confusão e são motivo de orgulho da família. O meu filho é um atleta de kickboxing, ele é campeão brasileiro, campeão estadual. Ele é inspiração para os jovens daqui do país e do mundo, que já foi para a Campeonata Sul-Americana com a gente. O meu outro sobrinho, ele pratica arte marcial, ele é bem visto na escola, no bairro, entendeu? É uma inspiração, mas chega aqui dentro do seu bairro, dentro do shopping, lá na sua cidade, ele é tratado assim. Tem que tomar muito cuidado com essa situação toda aí, porque o shopping também está no direito de proteger os seus usuários, né? Esses rolezinhos atrapalham a vida social de quem está ali para se divertir, para aproveitar com a família. E por isso também existe uma cautela, um cuidado para poder controlar o fluxo, a entrada e saída de pessoas, para que isso não se torne uma confusão generalizada, tá bom? Gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O Ronda na TV fica por aqui. E mais uma vez, nosso grande abraço, a solidariedade, a família do nosso amigo Oséias Farias. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês.